Música Pare agora para pensar qual é a imagem de um cientista em um desenho animado ou em um programa infantil pois bem, corresponde ao estereótipo de cientista justamente essa forma de expressão cultural que primeiro influencia as crianças como diria muito educador, mais deseduca do que educa As formas de interpretar o próprio conhecimento científico terminam por serem também estereotipadas O conhecimento científico parece algo acabado, infalível desprovido de questões relacionadas à ética, à estética, ao contexto político ou mesmo que os cientistas trabalham apenas baseado na razão, no método sem emoção e sem fantasia Mas não é o que os cientistas vivem no seu dia a dia Cientistas são seres humanos e não são diferentes de você mesmo Eles têm emoções precisam sobreviver na sociedade eles têm problemas pessoais e mesmo dramas e tragédias E mesmo no trabalho diário existe ansiedade frustração alegria raiva prazer paixão Um dos motivos que levaram Darwin a adiar em 20 anos a publicação de suas ideias sobre a sua teoria da seleção natural e transformação das espécies foi a sua síndrome do pânico Ele temia duas coisas a reputação de sua família e o que poderia acontecer com seus filhos e a decepção que lhe daria a sua mulher Emma Wedgwood que era cristã devota temente de Deus e da danação eterna E o motivo que finalmente o impulsionou a publicar foi ter sido comunicado que outro naturalista Alfred Wallace tinha ideias semelhantes a ele Ele também não queria ficar para trás Entre os seus fracassos podemos citar que Darwin nunca conseguiu formular uma teoria adequada sobre hereditariedade Quando estudamos a vida dos cientistas vemos que eles cometem mais erros do que acertos e cada um tem sua personalidade como todos nós Galileu nunca se casou mas teve três filhos ilegítimos com uma mulher veneziana Mareina Gamba mas assumiu a paternidade e a criação deles Ele era ousado e arrogante cometeu erros científicos todos plausíveis para a sua época como por exemplo defendeu que o ciclo das marés poderia ser a prova do movimento da Terra e rejeitou o trabalho de Johannes Kepler Mas parafraseando Alan Chalmers O que é a ciência afinal? Podemos falar mais agora sobre o que não é a ciência e também podemos dizer que mesmo entre os filósofos da ciência não existe um consenso uma definição mas existem colocações que são consensuais A ciência é uma atividade crítica e autocrítica A ciência procura não ser dogmática Não existem explicações que não possam ser mudadas um dia Posturas dogmáticas são anticientíficas quando encontradas entre cientistas Apesar de o serem diversas vezes Mas essa é uma outra história A ciência é pautada do naturalismo metodológico O que é isso? A metodologia científica é embasada na natureza e procura validação da natureza Quanto à abordagem metodológica a ciência terá sempre esse recorte sendo necessariamente simplificadora Mas não significa que a ciência seja pautada numa filosofia naturalista O positivismo, por exemplo é uma filosofia naturalista O positivismo não é científico Devem fazer uma distinção clara entre abordagens metodológicas a metodologia daqueles posicionamentos filosóficos tanto epistemológicos a epistemologia e o ontológico a ontologia A ciência em si não invalida outras formas de conhecimento que procuram explicações sobre o mundo e o ser humano Esse é um assunto para outra apresentação mas podemos citar um exemplo No século XVII A única abordagem metodológica naturalística possível por razões técnicas era tratar os fenômenos naturais como se fossem máquinas A gente pode chamar isso de abordagem mecânica Mas os filósofos naturais da época começaram a criar teorias explicativas considerando o mundo como se fosse uma máquina Aí temos uma epistemologia mecanicista E ainda mais eles passaram a ver o mundo como se fosse uma máquina Para eles o mundo era mesmo uma máquina Temos aí uma ontologia mecanicista Foi uma escola de filosofia natural e que foi chamada de mecanicismo A ciência também é o resultado da postura da comunidade científica que Lee McIntyre chamou de atitude científica Nem tanto de um método específico e fechado A atitude científica significa o comprometimento com as evidências empíricas A adequação das teorias com os resultados empíricos E a vontade de mudar quando necessário E também de convencer seus pares quanto a isso O reconhecimento do erro e a aceitação da mudança A comunidade científica tem um conjunto de valores cognitivos como colocado por Hugh Lacey Ser membro da comunidade científica significa ser comprometido com valores cognitivos Valores cognitivos como adequação empírica coerência interna e externa poder explicativo As teorias científicas que recebem maior aceitação são justamente aquelas que mais se adequam a esses valores E são substituídas por outras E são substituídas por outras ou aperfeiçoadas para aumentar o grau de adequação a esses valores E o Val Harari fala que um dos principais motivos para o surgimento da ciência na idade moderna foi o reconhecimento da ignorância Aquele sujeito que acredita que já sabe não considera que precisa aprender Isso foi algo característico da idade média O europeu da idade média pensava que tudo o que fosse necessário para conhecer já estava escrito na bíblia e nos escritos dos filósofos Eles não tinham a postura de procurar novas explicações Coisa que mudou durante ou nesse período entre o Renascimento e a Idade Moderna Galileu afirmou certa vez Eu não sei Que bela resposta Muito melhor que certas explicações de alguns filósofos E como colocado por Gaston Wachelard A ciência é uma forma de aprendizagem da humanidade na sua relação com a natureza A ciência está sempre aprendendo com a natureza Você já pode estar ficando com ideias mais claras sobre a necessidade de história e filosofia da ciência para um biólogo Espero Uma coisa já podemos colocar A história e a filosofia da ciência ensinam a gente a pensar sobre a ciência e o mundo atual Elas ensinam a gente A pensar sobre a mudança Sobre o porquê chegamos ao nosso estágio atual E sobre como podemos fazer para não repetir os erros Antes de tudo Não podemos ser meros aplicadores de técnicas Meros coletores de dados Repetindo mecanicamente procedimentos e protocolos Precisamos adquirir Como qualquer outro profissional Senso crítico e autocrítico Para o exercício de nossa profissão Este não é o momento de responder a todas as perguntas Infelizmente Estamos começando a levantar as perguntas pertinentes Como também salientou Gaston Bachelard Todo conhecimento é a resposta a uma pergunta Aprender a fazer corretamente as perguntas É o primeiro passo para a verdadeira aprendizagem Para a verdadeira aprendizagem Obrigado.